Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora das Messeis, a Nossa Mãe da Luz, cantemos junto ao Ministério de Música. A nossa festa começou lá no céu, brilho, mas sei lá, já chegou, e há tanto espero por ela, há tanto espero por ela, daqui da minha janela, daqui da minha gemela. Ouço o choro de menino, de longe parece lindo, o Deus nasceu pequenino. Ouço o choro de menino, de longe parece lindo, o Deus nasceu pequenino. Hoje eu sou portas abertas, os sinos tocam em festa, dentro de mim já é Natal. Hoje eu sou portas abertas, os sinos tocam em festa, dentro de mim já é Natal. Vem comemorar, vem comemorar nossa festa, começou, lá no céu brilho, mas sei lá, já chegou, e há tanto espero por ela, há tanto espero por ela, daqui da minha janela. Ouço o choro de menino, de longe parece lindo, o Deus nasceu pequenino. Hoje eu sou choro de menino, hoje eu sou portas abertas, os sinos tocam em festa, dentro de mim já é Natal. Bom dia, este é o domingo da alegria que a igreja reserva para nós já antecipadamente sentir a alegria do Natal no nosso coração. Já é um pré-anúncio, já é uma pré-experiência da grande alegria que o Natal deve trazer para nós cristãos. É uma alegria tão grande que é necessário fazer uma experiência prévia desta alegria, deste amor, para quando chegar o dia a gente estar plenamente preparado. Por isso a igreja hoje veste rosa, o rosa, para demonstrar que ela está em espera alegre para a chegada do menino Deus. Vamos cantar, invocar a Santíssima Trindade, as bênçãos dos céus sobre cada um de nós. Assim se inicia a Santa Missa, que o sinal da cruz seja a nossa força e o entusiasmo que vem de Deus para as nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Mais uma vez, a bênção de Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Juntos, alegres, para louvar, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu despoço. Juntos, para louvar. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos acender a terceira vela. Porque não há alegria se não há luz. E a luz verdadeira é aquela que vem de Deus. Vamos pedir que a luz de Jesus, já no clima de oração, ilumine as nossas vidas, os lugares mais escuros, mais sombrios, e que essa luz traga a liberdade, a libertação. Dá-nos, Senhor, te suplicamos a bênção por meio da luz. Bendito sejais, Deus da alegria, pela luz de Cristo, sol de nossa vida, a quem esperamos com toda a ternura do coração. A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Nesse pedido de perdão Suplicamos que a luz Se acende Neste momento, diante dos nossos olhos É a luz de Cristo Ilumine a nossa mente Para que possamos fazer Uma sincera e honesta Confissão Diante de Deus Reconheço, Senhor, os meus pecados As minhas limitações Reconheço, sim, que não Sou um semideus Que falho, que erro Para que Tu sejas O Deus único e verdadeiro, Senhor Na minha vida Envia a Tua luz sobre cada um de nós Para ir iluminando cada lugar Sobretudo aqueles mais sombrios Mais difíceis da minha vida Para que eu possa ir me libertando De certos vícios De certas situações Que ainda me prendem E por isso eu quero pedir Perdão, mas reconhecer Sobretudo a minha pequenez A minha fraqueza Para que a Tua força Possa habitar A minha vida Perdoa-nos, Senhor Perdoa-nos, Senhor, todos Estamos aqui diante de Ti Nessa celebração Para sermos amados Perdoados Aceitos Queridos Pela Tua graça E a Tua misericórdia 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 Misericórdia, Senhor Misericórdia Misericórdia Misericórdia, Senhor Senhor Piedade Tem piedade De Vós Senhor Piedade Tem piedade De Vós Misericórdia 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 Teu perdão, Senhor Teu suplicamos Misericórdia Tem a misericórdia De Teus filhos e filhas Misericórdia 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 Teu perdão Misericórdia Misericórdia, Senhor Tem, Senhor Em nosso auxílio Derramar as Suas bênçãos Cristo Cristo Piedade Tem piedade Tem piedade De nós Cristo Piedade Tem piedade De nós Misericórdia Misericórdia os pecados misericórdia Senhor somos libertos em Cristo quando temos fé e somos humildes acolha o perdão de Deus abrindo as suas mãos, o seu coração com toda disposição que você tem para receber a graça e sermos perdoados por nosso Deus rico em misericórdia Deus Todo-Poderoso Pai, rico em misericórdia tenha compaixão de nós Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos na presença de Deus, no silêncio do seu coração faça o seu pedido a sua prece apresenta a situação que você está vivenciando e necessita muito de luz Ó Deus de bondade que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor daí chegarmos as alegrias da salvação e celebrá-las sempre com imenso júbilo na solene liturgia por nosso Senhor Jesus Cristo o vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu enviou-me para dar a boa nova aos humildes curar as feridas da alma pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos para proclamar o tempo da graça do Senhor exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em Deus Ele me vestiu com as vestes da salvação envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus Todos A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito Em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chamar-me de bendita A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam A minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel Acolheu Israel Seu servidor Fiel Fiel Ao seu amor A minha alma se alegra no meu Deus E a minha alma se alegra no meu Deus A minha alma se alegra no meu Deus E a minha alma se alegra no meu Deus Da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, estáis sempre alegres Rezais sem cessar Dai graças em todas as circunstâncias Porque essa é, a vosso respeito A vontade de Deus em Jesus Cristo Não apagueis o Espírito Não desprezeis as profecias Mas examinai tudo E guardai o que for bom Afastai-vos de toda espécie de maldade Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente E tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que vos chamou é fiel Ele mesmo realizará isso Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Novo tempo de amor Novo tempo de amor Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo, meu Senhor Nasce em mim, meu Deus Nasce em mim, meu Salvador Eu sempre te direi sim Com Maria, Mãe, até o fim Novo tempo de esperança Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo, meu Senhor O Senhor esteja convosco Quando todos chegassem a fé por meio dele Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz Esse foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou Confessou Eu não sou o Messias Eles perguntaram Quem és então? És tu, Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram És o profeta? Ele respondeu Não Perguntaram então Quem és afinal Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram O que dizes de ti mesmo? João declarou Eu sou a voz que grita no deserto Aplanai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora Os que tinham sido enviados E perguntaram Por que então andas batizando Se não és o Messias Nem Elias Nem o profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele Que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia Além do Jordão Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós Senhor Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo meu Senhor O cristão Que está intimamente ligado com o Cristo Com a experiência de amor Que vem de Deus Deve ser portador de alegria Deve ter um sorriso fácil nos lábios Assim deve ser o cristão Como está então a nossa postura no dia a dia? Temos esta alegria para dar? Temos este sorriso fácil nos lábios Para nos comunicar com as pessoas Eu celebrei esses dias Acho que foi sexta-feira Aqui no shopping Taigara A celebração da missa E lá eu estava refletindo sobre isso E disse O nosso sorriso Deve anteceder a nossa palavra Antes de falarmos qualquer coisa Devemos ter um sorriso já desenhado nos lábios Essa é a atitude do cristão Ser portador de alegria Que maravilha Como os ambientes ficam melhores Quando nós temos esta capacidade Como nós ficamos melhores também Quando nós conseguimos isso E as pessoas que conseguem isso Ou despertam inveja Ou despertam alegria e curiosidade nos outros Não importa O importante é que o cristão é este Que testemunha a luz Como o João Batista que a gente viu aqui Tem um episódio que eu gosto muito Sempre conto esse episódio De uma pessoa Que sempre ia no estabelecimento comercial Para atividades comerciais Ia para vender Para fornecer Era um fornecedor E sempre chegava Para a proprietária do estabelecimento Com um sorriso nos lábios Com uma alegria contagiantes Antes de dizer qualquer palavra Ele tinha este olhar Que brilhava Esse sorriso Antes de dizer qualquer coisa E todo mês ele tinha que voltar Para fornecer Era um vendedor E cada vez chamava a atenção Daquela pessoa Do proprietário Da proprietária Esta alegria Este sorriso E mais um mês Mais outro mês Mais outro mês Até que ela Não se conteve E depois de terem fechado O negócio de sempre Perguntou Me diz uma coisa Não tem nada a ver com o nosso trabalho Com a nossa relação de trabalho Mas Como é que você consegue Ter esta alegria Como é que você consegue Ter esse sorriso fácil Nos lábios Esse jeito De parecer que tudo está Está bem E você transmite Esta alegria Como é que você consegue isso E ele disse Rapidamente Sem tutubear É que eu sigo Cristo Jesus E participo da paróquia Nossa Senhora da Luz E participo da paróquia Nossa Senhora da Luz Então Ela disse Eu quero ter isso Que você tem Eu quero ter essa experiência Que você Que você faz Na sua vida Eu quero ter esse jeito De ser O que faço então? Vem participar com a gente Vem participar De fato Ela veio com o esposo Participou do encontro De casais Com Cristo Se integrou A comunidade E deve estar até por aí Não olhei direito Aqui Junto com vocês Estava participando Estava participando E realmente Ela conta que Quando se abre Para esta luz Que ela não Prestava atenção ainda Que ela Percebeu No sorriso No olhar Alegre Daquele Vendedor Foi que ela O mundo se abriu Para ela Ela disse Padre Realmente É diferente A gente vive Como Quando estamos Distante de Deus Como num casulo Girando em torno Das mesmas coisas E parece que Tudo faz sentido Mas no fundo No fundo Nós estamos presos E aí Presa fácil Para a tristeza Para a cara amarrada Para a cara enfesada E nós Seguidores de Cristo Nós que andamos Em igreja Nós que lemos A palavra Temos que nos libertar Destas coisas Que trazem tristeza Ódio Rancor Que nos deixa Enrijecidos Às vezes Nós nos tornamos Enrijecidos Não Em tensão Não relaxamos Os músculos Da face Do rosto Para Transbordar Alegria Um olhar Que brilha Sonho Alimentar O sonho Isso gera Entusiasmo Eu sempre digo Da importância Da palavra Entusiasmo Porque No centro Da palavra Entusiasmo Tem a palavra Deus Do grego Teos Entusiasmo Tem a palavra Teos Então Ser entusiasta Ter entusiasmo É estar Pleno de Deus Pleno de Deus E o entusiasta É aquele Que sabe sonhar Que sabe se projetar Para a frente Que se alegra Em Deus Como diz E a gente escutou Na segunda leitura Segunda leitura Nos diz Estai Sempre Alegres São Paulo Está escrevendo Aos testes Alonicenses Ele deveria ter razões Para escrever Esse texto Aqui Povo Tessalonicense Estai Sempre Alegres Rezai Sempre Podemos tomar Essas palavras Também Povo de Salvador Povo da paróquia Nossa Senhora da Luz Estai Sempre Alegres Rezai Sem cessar Dai graças Mas em todas As circunstâncias Olha aí O que a palavra Nos diz O que a palavra Nos traz Também Na Na leitura Do profeta Isaías O profeta Verdadeiro Deve ser Este Que Cura as feridas Da alma Diz o profeta Anuncia Boa nova Aos humildes A liberdade Para os que estão Presos Para proclamar O tempo Da graça Do Senhor E diz Exulto De alegria No Senhor E minha alma Regozija-se Em meu Deus Está aqui A palavra De Deus Que fala Muitas vezes Desta alegria Em muitos lugares De muitas formas Basta ver O Evangelho Que fala Da visita De Nossa Senhora A Isabel Quando a saudação De Maria Chegou nos ouvidos De Isabel A criança Pulou De alegria Então a alegria É um dos sentimentos Mais importantes Para a nossa vida Se está faltando alegria Atenção Acenda o sinal De alerta E olhe para os lados E olhe para a frente E olhe para dentro De você Porque está faltando O elemento Essencial Da vida Do cristão Que é A alegria Nesse período De Natal Eu refletia também Na missa Do shopping Do Itaigara Que celebrei Recentemente Nesse período De Natal Nós temos Uma coisa interessante Nós somos Levados A ter sentimentos Bons Mesmo que a gente Não esteja Muito afim Mas Só você Escrever um cartão De Natal Por exemplo Porque não se escreve muito Mas hoje em dia Manda mensagem No Whatsapp No Facebook Ou pelo e-mail Mas quem faz Cartão de Natal Ainda É quase que levado A colocar palavras Boas, bonitas Alegres Feliz Natal Que Deus abençoe Muitas coisas boas Muita esperança E ao você escrever isso Você está sendo Contagiado também Às vezes Até para o chefe Que você não gosta muito Tem que escrever Umas coisas bonitas Lá Tem que colocar No cartão de Natal Dele Ou para um colega Chato Você fez um cartão De Natal Para todo mundo Faz para ele também Aí coloca Deus te abençoe Muitas coisas boas Na sua vida Muita luz Muitas bênçãos Muita harmonia Cheio de coisas E isso faz bem Para a gente Isso faz bem Faz bem Então o Natal Ele é essa oportunidade De viver Uma alegria Que às vezes A gente perde Durante o ano É luz É a cidade iluminada São as fachadas Cada uma querendo ser Mais bela Do que a outra São os presépios Essa áurea De alegria Que dá uma renovada Na gente E devemos viver isso Todos os anos Então Que cada um de nós Que saibamos Viver essa alegria Todos os dias Essa alegria Que traz paz E evangeliza E evangeliza Queremos ser missionários Gente Mensageiros Do amor Como este rapaz Que sem querer Trazer ninguém Na marra Para a igreja Ele trouxe Com sorriso Nós não precisamos Fazer aquela insistência Aquela coisa Quase que querendo Engarguelar a pessoa Vamos para a igreja Ele fez com um sorriso Ele fez com um jeito alegre Que despertou curiosidade Eu quero isso aí Para a minha vida também Se a gente não conseguir Testemunhar com a nossa vida Que vale a pena Vir para cá Não adianta falar com a boca Não Não adianta não Então a gente tem que fazer Um processo de Conversão interior A gente tem que se arrebentar Por dentro A gente tem que Buscar essa alegria E aí Levar isso para as pessoas Com naturalidade Espontaneidade Isso faz um bem enorme Porque a gente se liberta De muitas coisas E a gente começa A fazer com que As pessoas também sintam A vontade de querer De querer isso também Eu quero que ele vive Eu quero fazer Essa experiência Que ele faz E aí A gente desperta Coisas maravilhosas Na vida das pessoas Nós somos filhos de Deus Amados de Deus Amparados por Ele É claro que nós temos Os nossos momentos De tristeza Não estou dizendo Que o cristão Não deve ficar triste Não Não pode permanecer Na tristeza Não pode fazer Dessa tristeza Motivos de De murmuração De Rabugentice Como eu costumo dizer É uma palavra Que eu criei Rabugentice Então É isso Não permanecer Naquilo Porque nós não fomos Feitos para tristeza Não Nós não fomos Feitos para Para ficar Na armargura Não Fomos feitos para isso Não Nós fomos feitos Para crescer Espiritualmente Humanamente Na alegria É claro que Vai ter momentos Que a gente vai ficar Para baixo Que pessoas vão Colocar a gente Para baixo Que pessoas vão Querer puxar Nosso tapete Que pessoas vão Nos decepcionar Isso ninguém está Livre disso não Mas A atitude De Tomar as rédeas Da nossa vida Da nossa existência Rumo à alegria No caminho do Senhor Isso está nas nossas mãos Isso está nas nossas mãos Isso está nas mãos De vocês Vamos viver A graça Da alegria E testemunhar Essa alegria Todos os dias A alegria Está no coração De quem já conhece A Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece A Jesus O sentimento Mais precioso Que vem Que vem do nosso Senhor É o amor É o amor Que só tem quem já conhece A Jesus A gente não combina A gente não combina antes Essas músicas não Vem do Espírito Santo Mas resumiu muito bem A mensagem A alegria Vem sim Do Senhor E quem tem o Senhor No coração Crie em Deus Crie em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder No Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre bons Pilar Foi Vesficado Morto E sepultado Cresceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado Direita De Deus Pai Todo poderoso Donde Arte Vira Jogar Os Vivos E os Mortos Crie em Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Elevemos A Deus Nossas Súplicas Pelos Que Esperam A Vinda De Jesus Dizendo Animai-nos Senhor E Aplanar Os Vossos Caminhos A Graciais Senhor O Papa Os Bispos Padres E Diáconos Com a Fortaleza E a Coragem De João Batista Vos Pedimos Animai-nos Senhor A Aplanar Vossos Caminhos Ajudai-nos Que Creem Em Vosso Filho A Ser Testemunhas Da Alegria E Da Esperança No Mundo Vos Pedimos Animai-nos Senhor A Aplanar Vossos Caminhos Favorecei Os Pobres Doentes E Idosos Com a Solidariedade E o Carinho Da Sociedade Vos Pedimos Animai-nos Senhor Aplanar Vossos Caminhos Ensinai-nos Ensinai-nos Comunidade A Ser Firme Na Oração E No Bem E Sempre Agradecida A Vós Vos Pedimos Animai-nos Senhor A Aplanar Vossos Caminhos Concedei Que A Campanha Para Evangelização Encontre Corações Generosos E Comprometidos Com Anúncio Do Evangelho Vos Pedimos Animai-nos Senhor A Aplanar Vossos Caminhos Concluamos Juntos Rezando A Oração Da Campanha Para Evangelização Pai Santo Quisestes Que A Vossa Igreja Fosse No Mundo Fonte De Salvação Para Todas As Nações Afim De Que A Obra De Cristo Que Vem Continue Até O Fim Dos Tempos Aumentar Em Nós O Ardor Da Evangelização Derramando O Espírito Prometido E Fazer Brotar Em Nossos Corações A Resposta Da Fé Por Cristo Nosso Senhor Amém Esse ofertório Vocês devem ter Recebido Um envelope Da Campanha Hoje é O dia Da Campanha Para Evangelização Então Toda A Oferta Será Destinada Para Arquidiocese Depois Enviada Para CNBB Para Financiar A Evangelização Nos Lugares Mais Pobres Do Brasil Tá Depois Você Deposita Na Cestinha Este envelope Os demais Talvez Não Trouxeram Bota Em Casa E Traz Outro Dia Sobe Sobe a Jerusalém Virgem Oferente Siga Pai 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 Apresenta Pai Teu Menino Luz Que Chegou No Natal Pai E Junto Junto Sua Cruz Quando Deus Morrer Ficar De Pé Sim Ele Ele Te Salvou Mas Oferecestes Por nós Com toda Fé Nós Vamos Renovar Este Sacrifício De Jesus Morte Ressurreição Vida Que Brotou De Sofé Lá Na Cruz Mãe Vem Nos Ensinar A Fazer Da Vida Uma Oblação Tudo Agradável A Deus É Fazer Oferta Do Próprio Coração Sobe A Jerusalém Virgem Oferente Se Igual Vai Abrece Tal Pai Meu Menino Luz Se Chegou Pro Natal E Junto A Sua Cruz Quando Deus Morrer Fica De 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 Pé Sim Ele Te Salvou Mas Oferecestes Por Nós Com Toda Fé Nós Vamos Vamos Renovar Este Sacrifício De Jesus Morte 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 por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção para que ao celebrarmos o sacramento que nos deste se realizem em nós as maravilhas da salvação por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco corações ao alto demos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo e necessário é nosso dever de salvação louvar-vos e bem dizer-vos Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso, princípio e fim de todas as coisas vós preferiste ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho Senhor e Juiz da história aparecerá nas nuvens do céu revestido de poder e majestade naquele tremendo e glorioso dia passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra agora e em todos os tempos Ele vem ao nosso encontro presente em cada pessoa humana para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade enquanto esperamos a feliz realização de seu reino por isso certo de sua vinda gloriosa unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos cantando a uma só voz Osana, 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 Osana ao nosso Rei Osana, Osana, Osana ao nosso Rei Glorificarei Glorificarei teu nome, ó Deus Teu nome, ó Deus Com cânticos te celebrarei É santo, ó Pai É santo, ó Pai É santo, ó Pai A ti todo louvor É santo, ó Pai É santo, ó Pai É santo, ó Pai A ti todo louvor Bendito que vem No nome do Senhor O Senhor O céu e a terra Procamam o Seu louvor O Seu louvor Te exaltarei Te exaltarei Darei o meu louvor Te exaltarei Te exaltarei Deus o universo Darei o meu louvor Osana, 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 Osana ao nosso Rei Na verdade Vós sois santo, ó Deus, o universo Tudo o que criastes Proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos ofereçam em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai Reuni o vosso povo Por isso Nós o suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai Nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei E isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos A sua nova vinda Nós oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida e santidade E, ó Senhor A nossa fé Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecer o sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei que Alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só espírito Nós um só corpo E um só espírito Que ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu esposo Os vossos apóstolos E mártires São Pedro Nolasco E todos os santos Que não cessam De interceder Por nós Na vossa presença Amém Nós uma perfeita Alfa E agora Nós o suplicamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação O mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Neste mundo O vosso servo Papa Francisco Nosso bispo Morir Com os bispos Do mundo inteiro O clero E todo o povo Que conquistastes Atendei Ó Pai As preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Acolhei Com bondade No vosso reino Os nossos irmãos E irmãs Que partiram Desta vida Como especial Nossos irmãos falecidos Que estão Na nossa lista Que foram Nominados Lembrados No início Da celebração José Carneiro Bavarsa Humano Todos Que lembramos Agora com saudade E carinho E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Todos Saciai E com vossa Por ele Dais ao mundo Tudo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Da honra e toda glória Agora e para sempre Amém Vamos rezar Com toda a nossa Força e alegria Do coração Esta oração Que é a oração Dos irmãos A oração da comunidade Dos filhos e filhas Dos filhos e filhas de Deus Cada vez que a gente ora Reza em comunidade Esta oração Mais perto de Deus A gente fica Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha O vendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador A glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Irmãos e irmãs Saudai-vos Uns aos outros Em Cristo Jesus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Diz Jesus Quem me segue Jamais andará nas trevas Mas terá A luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem treze Minha morada Mas eu não sou a palavra E serei salvo A mesa está posta O banquete está servido É Jesus Cristo Nosso alimento Alimenta a nossa vida Sentados Busquemos a comunhão Com Deus Na oração Cristãos e de todos Com alegres cantos Ouvinte, ouvinte Até Belém Verde nascido Vosso rei eterno Ouvinte e adoremos Ouvinte e adoremos Ouvinte e adoremos O Salvador Ouvinte e adoremos Humildes pastores Deixam seus rebanhos Que alegres acolhem Ao reino do céu Nós igualmente Nós igualmente Cheios de alegria Ouvinte e adoremos 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 O salvador O Deus invisível De eternal grandeza Sob véus Sob véus de humildade Podemos ver Podemos ver Deus pequenino Deus envolto em faixas Ouvinte e adoremos Ouvinte e adoremos Ouvinte e adoremos Ouvinte e adoremos O salvador Nasceu em pobreza Repousando em palhas O nosso afeto O nosso afeto O nosso afeto Santo amor-nos, quem não há de amá-lo, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, o Salvador. A estrela do Oriente conduzi os magos e a este mistério envolve-nos, tal caridade também seguiremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, o Salvador. Presença real, nossa santa, presença real de Cristo Jesus. Cordeiro enrolado, puro e sem mancha, o Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te amo, eu te amo, eu te espero. Eu te espero, meu Senhor. O pão que alimenta e dá vida eterna, o pão é o corpo de nosso Senhor. O vinho que salva e dá coragem, o vinho é o sangue do meu Redentor. Eu te amo, eu te amo, eu te espero. Eu te espero, meu Senhor. Presença real, eu te amo, eu te espero. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus. E sob o sacramento Eu contemplo a face do meu Salvador Eu te adoro Eu te louco Eu te amo Eu te espero Eu te espero Meu Senhor Em este momento de ação de graças Sinta a calma, a serenidade, a paz, a tranquilidade que só Deus pode nos dar Sinta-se nos braços de Deus Saboreie este momento, este instante Estamos em comunhão com Deus Devemos aquietar-nos, aquietar o juízo, os pensamentos que são tantos Que atormentam a nossa mente Que devemos abrandar a força desses pensamentos Essas preocupações Para abrir espaço para Deus Sermos mais leves Isso é A paz Ter mais sossego Menos angústia Agora, isso se alcança com oração serena, meditação Simplicidade de coração E aí a gente vai pensando Cada vez mais as coisas que devem ser pensadas Que valem a pena E confiar mais E entregar mais Entregar mais É ter a certeza que Deus é aquele que nos toma pela mão E diz, estou aqui Não tenhas medo Estou aqui Tomei pela mão Eu sou o bom pastor Te guio E a gente confia nisso Como o filho confia na mãe No pai Criança Que o leva E ele vai sabendo que o pai e a mãe estão levando para um lugar seguro Senhor, nosso Deus Cura as nossas feridas Liberta as correntes que ainda nos aprisionam Senhor, ajude aquelas famílias que vivem dramas complicados Que tem filhos que trazem tristeza para dentro de casa Mergulhados no vício Das drogas Esposos mergulhados no vício da bebida Do jogo Traz tristeza Traz tristeza para dentro de casa Outras coisas mais Nós não nascemos para levar tristeza para os outros Cura Estas pessoas Cura Estes pais Estes filhos As mães Para que sejamos portadores de alegria Portadores de coisa boa Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue Entregue Sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Eu te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento O seu sofrimento É real em toda fé O princípio ao fim De todos os seus nomes E ainda se vier Onde está as doelhas Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas desde que é sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas desde que é sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus me trouxe Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Os meus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus me quer Mas Deus me quer Mas Deus me quer Sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus me quer Mas Deus me quer Sorrindo Oremos Oremos Imploramos Essa madrugada inteira Teve um grupo De fiéis Que ficaram Em vigília E adoração Aqui na nossa paróquia Foi muito bom Foi o Osana Fonte Muito bem organizado Muito bonito A juventude estava aqui Veio ali no Brasil A cantora Foi um momento Muito rico Realmente Quem participou Já me disse Que gostou muito Mesmo Muito mesmo Então parabéns A todos Que organizaram E que participaram Deste momento Teremos oração Pelos filhos Atenção os pais Noite de oração Pelos filhos Nesta terça-feira Dia 16 19 e 30 No centro comunitário É final de ano Importantíssimo Os pais se reunirem Para rezar pelos seus filhos 19 e 30 No centro comunitário Encerramento da nova lenda de Natal Dia 19 Na próxima sexta-feira Espero você aqui Então 19 e 30 Teremos dois corais Coral dos Arautos do Evangelho E coral do Opa Vai ser muito bonito Além de fazermos Também um momento de oração Venham participar conosco Desse encerramento Da Da nova lenda de Natal Aqui na nossa paróquia Pastoral da Saúde Convida para a missa E bênção da saúde Na próxima sexta-feira Também Só que meio-dia Missa da Saúde Meio-dia Nessa sexta-feira Campanha Sua Nota É um show De solidariedade Continua Agora que nós estamos Comprando mais Um pouco Tem mais nota Então tragam as notas Aqui para a nossa comunidade Deposite na urna Ou entregue na secretaria Evitem colocar na cestinha Das ofertas Não coloquem nota fiscal Na cestinha Da oferta não Cada coisa tem o seu lugar As notas devem se colocar Na urna Na cestinha Coloquem dinheiro Mesmo Porque a nota Não é dinheiro É a oferta No dia 18 Gente O Pituba Ville Estará com o carro Do Emoba Coletando É Coletando Medula Sangue Mas para a medula Óssea Medula Coletando medula Então será No dia 18 De dezembro 17 horas Terá apresentação De corals Todos podem participar Então quem tem 18 A 55 anos Pode ser doador Eu já fiz essa doação aqui Doam uma amostra do seu sangue E eles ficam com sua informação Quando alguém Precisar Da medula Compatível Com a sua Eles te chamam Para doar a medula Para aquela pessoa Você sabe que encontrar a medula De alguém Compatível É muito difícil Acho que de 100 mil pessoas Tem uma Que é compatível A sua E eles precisam De um banco de dados Para ter o maior número De informação Para cruzar essas informações E tem uma pessoa lá Da Ana Cláudia De 50 anos Que está precisando Dessa doação E não encontrou Ninguém compatível Então No dia 18 e 19 À tarde No Pituba Ville Teremos o carro Do Emoba O ônibus Se você quer ter Uma revista católica Receber mensalmente Na sua casa Tem essa revista Que passos É bem baratinha Você faz assinatura Tem uma moça Lá no final Fazendo as assinaturas No final também Na nossa feirinha solidária Você vai encontrar Os bolos Os sequilhos Tudo produzido No centro comunitário Muito bom Para o nosso dia a dia Para a nossa Nós inauguramos também O brechó O divino brechó No centro comunitário Uma loja belíssima Não sei se vocês já viram A nossa loja Que foi inaugurada Está no estacionamento E temos roupas Claro Aproveitadas Mas todas De qualidade Bolsas Lúcia Que é a nossa Atendente Lá levanta a mão Lúcia Para te verem Então no horário comercial Até sete ou oito da noite Você fica Até sete da noite Por enquanto E no sábado de manhã Visite Faça suas compras Lá você pode comprar Que não é pecado Pode consumir Porque além das roupas Serem aproveitadas Ajuda o centro comunitário Então pode consumir A vontade Consumismo lá Permitido E tem sapatos Também Sandálias Outra coisa também Antes da virada do ano Não fiquem Com coisas Entulhadas Na sua casa Roupas Sapatos Bolsas de marca Armande Não sei o que Essas coisas aí Tragam essas coisas Por centro comunitário Ou pra cá Eu quero as coisas Sobretudo as novas Que você não usa Mas Não vire o ano Com coisas empatadas Não Isso traz atraso Pra casa da gente Pra vida Não usa mais Não vai mais usar Doa Roupas de festa Você já usou na festa Vai guardar pra quê? Traz Pra quê? Pra doação Tá? Vamos receber A bênção De Deus A bênção Do alto Gente Na saída Do estacionamento Uma orientação Não saiam Pela entrada Não façam isso É inflação É uma inflação Não pode sair Querendo apressar as coisas Pode causar Um acidente grave Tenham paciência De esperar Todas as pessoas Vão também Para os carros Não fique Vai o motorista E fica esperando aqui Que ao parar Atrasa todo mundo Vai todo mundo Pro carro Entra lá E vem E sai Isso vai facilitar Bastante A saída Mas todo mundo sai Eu não dou meia hora Muito menos do que isso Pra todo mundo sair Então não tem pressa não Não saiam pela entrada Que não vai fazer Bem Pra gente Que terminou uma missa agora Tem alguém de aniversário hoje? Que veio aqui Celebrar? Tem? Recebe a bênção aqui de perto De casamento Ou de nascimento Pode vir Tem mais? Tem pessoas de outras cidades Passando por Salvador Levante a mão Pessoas de outras cidades Nossa, tem bastante Vocês estão de onde? Santo Antônio de Jesus Candeias Macu Macululé Macululé É Santo Antônio de Jesus Que é de Padre Nelson Tem mais lá de onde? De onde vocês? Rio de Janeiro Já conheci pelo sotaque Porto Alegre Que maravilha, gente Gente, vários lugares Itapetinga Muito bem Sejam todos bem-vindos A nossa cidade E a nossa paróquia Volte sempre aqui Vamos cantar Para o nosso aniversário Antes Tem mais Que Jesus te abençoe Te dê forças para caminhar Seja tudo em sua vida Meus amigos, meus irmãos Meus amigos, meus irmãos Parabéns Parabéns Parabéns, parabéns Deus abençoe Que vieram celebrar aqui O dia do aniversário A bênção dos céus Sobre vocês Pode ficar aqui ainda E vamos todos Acolher No coração Na mente No corpo A bênção de Deus Por meio do sacerdote Esta bênção Nos acompanha Nos protege Nos liberta Porque é Deus Que está nos abençoando Que esta bênção Também seja Para a sua casa Sua família Seja a nossa Maior alegria Que este seja Um domingo de alegria Uma semana de alegria Vamos fazer a experiência De sorrir Antes de dizer qualquer palavra De acolher Antes de falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor É Nossa Senhora Sempre vos acompanhe Graças a Deus Beijo no coração E que boas coisas Aconteçam na sua vida Amém Amém Vem comemorar Nossa festa Começou Lá no céu Grito Uma estrela Já chegou Tanto espero por ela Tanto espero por ela Daqui da minha janela Daqui da minha janela Ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Vem comemorar Nossa festa Começou Começou Lá no céu O brilho Mas sei lá Já chegou Há tanto espero Há tanto espero por ela Daqui da minha janela O choro de menino Ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau